O trabalho mais importante desse documentário é tentar transmitir para as pessoas a boa convivência que a gente pode ter. Respeitando cada um, dentro do que cada um faz, dentro do que cada um contribuiu, o que é que é o candomblé, o que é que é a cultura africana. Agora você precisa saber quem você é. A força da tradição bando consiste em transformar a energia do sofrimento, do chororô e das lágrimas em alegria, em esperança de dias melhores e de fé que sempre vai ter um dia melhor que o outro. O que é 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 que é